Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Olha só. Pessoal, eu comprei esse algo aqui depois que eu abri, que eu lembrei que vou fazer um vídeo pra vocês verem, né gente? Aqui foi a que veio aqui, né? Papel aqui, até que eu abri e rasgo aqui e eu esqueci de mostrar pra vocês que eu lembrei, né gente? Então, e veio nessa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, engraçada, que não tem nada a ver a coisa com a outra, né? Mas tudo bem. Vamos ver vocês aqui. Eu comprei pedido, ó gente, olha aqui. Pessoal, veio nessa caixinha, olha. Ô meu Deus do céu. Só Deus, né? Tudo bem. Então pessoal, faz tempo que eu queria comprar. É uma aqui, gente, olha, deixa eu ver aqui. Tá pessoal, eu clarei aqui, o celular tava escuro. Então pessoal, eu comprei isso aqui, né? Aqui, ó, 200 ml. Que é pra fazer queijo. Esse aqui é o coagulante. E eu comprei ele, pessoal, super barato, viu gente? Comprei barato. E acabou de chegar agora, né? Transportadora aqui. É, a loja mandou entregar. Mas só que é assim que a gente paga também o transporte, né? Pra entregar aqui o coagulante. Que em vez da gente usar aí vinagre, usar limão, aí usa o coagulante, porque ele é rápido, ele age rapidamente. Então pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu comprei isso aqui, se vocês quiserem saber onde eu comprei. Aí vocês deixam no comentário aí que eu vou indicar pra vocês. Onde eu comprei, super baratinho, gente. Esse aqui. Então pessoal, olha, só tá marcando isso aqui, 13 reais. Mas não foi isso não. Foi bem mais barato que eu paguei aqui. Tá bom, gente? Quero mostrar pra vocês. É, não demorou muito não. Mas que demorou uma semana, eu acho. E é isso, pessoal. Quis mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Vem nessa caixa aqui, né? Muito engraçada, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado aí. E, no dia que eu for usar, vou fazer um queijo, vou usar pra vocês verem como é que usa. Olha pra vocês verem, é super fácil. E rápido isso daqui. E até o próximo vídeo. Isso que abençoe a todos. Tchau, tchau.